E aí rapaziada, esse áudio aqui eu não mandei nem no grupo do Telegram, porque eu tive que olhar umas notas aqui no meu, nas minhas mensagens salvas né, enfim, cara, uma coisa que eu queria falar pra vocês né, e se tem alguma influência que eu quero passar pra vocês é essa que eu vou passar agora, sempre tratem as pessoas da melhor maneira que vocês podem, eu não vou contar história assim, aconteceu uma situação chata comigo e com os amigos meus né, mas eles tem uma mania tá, isso não foi com a minha pessoa propriamente né, mas eles tem uma mania de quando alguma coisa não tá do agrado deles, eles até tinham razão nessa situação, eles tratam com uma certa estupidez as pessoas né, eles geralmente são pessoas muito amáveis que tratam bem, inclusive as pessoas que servem eles e tudo mais né, mas quando alguma coisa não sai muito nos planejados ou muito fora do planejado, eles acabam sendo um pouco estúpidos com as pessoas quando eles vão reclamar alguma coisa do tipo tá, então assim, sempre trate as pessoas da melhor maneira possível tá, mesmo, a menos que elas realmente estejam te sacaneando né, que você consiga ver que a pessoa tá te sacaneando né, aí você também não pode ser feito de otário, mas sempre trate as pessoas da melhor maneira possível, quando você vai tratar um problema, a menos que a pessoa te dê razão, realmente for uma pessoa né, que for fechada né, a receber até mesmo críticas construtivas e tudo mais, aí não tem necessidade de você ser estúpido, não tem necessidade de você esculachar, por exemplo, o serviço que a pessoa tá te servindo e por aí vai né, mesmo se o serviço estiver ruim, tente tratar de uma maneira civilizada né, não tenta arrumar um bate-boca certo, a menos que realmente seja um negócio que a pessoa, a pessoa mesmo ela comece com, comece com grosseria ou coisa do tipo, mas sempre evita, sempre evita escalar pra um bate-boca esse tipo de coisa, tenta resolver da melhor maneira possível e aumente o tom de voz só se for necessário tá, então assim, cara, evita tratar mal as pessoas, evita, sem motivo, certo, sempre tenta tratar as pessoas da melhor maneira possível e uma coisa que eu venho aprendendo né, ao longo da, do trabalho que eu tô tendo que desenvolver né, intelectual, eu não tô falando do livro tá, mas eu tô falando do trabalho intelectual como um todo, é que em última análise, por mais que as pessoas te ajudem, você tem amigos e tal, não sei o que, você só pode contar com você mesmo tá, e eu não tô falando que o amigo é traíra, que não sei o que e tudo mais, mas só você pode desenvolver, pode desenvolver o seu trabalho tá, você não pode ficar contando com a disponibilidade das outras pessoas, você tem que fazer a coisa acontecer por si mesmo, você tem que ir atrás por si mesmo, nos seus interesses, à medida do possível, ajude as outras pessoas o máximo, se doem ao máximo que você puder, mas não espere o mesmo dos outros, tá, não espere o mesmo dos outros, não crie expectativas que você só vai se frustrar, tá bom? A única pessoa com quem você pode contar incondicionalmente é com Deus, eu ia falar com a sua família também, mas alguns não contam nem com a família, alguns tem lares disfuncionais, então com Deus, acima de tudo, Ele é a sua família, extrema, certo? E sempre se doe sem esperar que as pessoas doem algo pra você, mesmo que você não receba nada em vida, você vai receber depois dela, tá bom? Então, eu tomei isso como filosofia pra mim, né, eu nem sempre acho que eu faço o melhor que eu poderia ter feito, às vezes eu acho que me falta muita sabedoria prática, tá, saber lidar com situações, etc. Ou talvez, e alguém que estuda tanto linguagem como eu, às vezes eu acho que, eu não sei se eu trato algumas coisas com as pessoas psicologicamente falando, da melhor maneira que eu poderia convencê-las, né, a retórica nunca foi meu forte, meu forte sempre foi lógica e pensamento, e pensamento racional, coerente, né, e nem sempre isso é a melhor forma de você atingir a persuasão, eu não tô nem aí pra persuasão, tô aí pra verdade, né, então eu não tenho essa capacidade, né. Mas enfim, aí eu percebi que eu tenho uma vontade, né, inclinação natural pra ajudar pessoas que eu acho que são pessoas de bem, que fazem um trabalho bom, né, como o canal do Carlos, né, o Omnis Vie, quem mais que eu cheguei a divulgar, eu já divulguei até canal maior do que eu, entendeu, pra vocês terem uma ideia, só porque eu realmente gosto do trabalho da pessoa, Matheus de Burso eu acho que faz um trabalho legal, Bruna Torlai faz um trabalho legal, eu já cheguei a compartilhar vídeo dela na comunidade, né, Amanda Batista, senhorita santíssima, arquiteta também, ela faz um trabalho muito sensacional sobre arte, né, ela é arquiteta e ela tem um grande conhecimento sobre, né, história da arte e tudo mais, é um canal até pra, se tá meio assim pra baixo, é um canal que vai te colocar pra cima mostrando as artes do belo, também tem algumas inspirações acerca de vocação, etc, né, isso junto com os áudios do velho realmente são coisas que me inspiram bastante, né. Então é bom você buscar essa inspiração e à medida do possível, à medida que você vê a possibilidade de ajudar uma pessoa, ajuda, né, à medida que você observa os erros das outras pessoas, faz o que o Aristóteles fala, o sábio aprende com o erro dos outros, evita cometer esses erros, entendeu? Toda vez que eu comento, é, alguma pessoa me faz algum tipo de elogia de, porra, você agiu bem, porra, não sei o que, é, eu sempre penso, cara, eu não sou o bastião da moral, a melhor pessoa pra ser um modelo pras outras, mas eu penso na doutrina do player 1, entendeu? Quando você vê seu primo jogar videogame, né, você vê ele jogar bem, não sei o que, ou fazendo cagada, você pode aprender com os erros dele, você não precisa seu primeiro errar, você vê o outro errar, e aí você aprende com o erro que você não deve fazer, ou que a pessoa deixou de fazer, que você pode fazer de melhor, né, e quando eu vejo que eu acerto em algumas coisas que o pessoal fala, nossa, todo mundo erra nisso daí como que você acerta? Eu observo o erro dos outros, né, até de postura intelectual, de não ser soberbo e tal, não sei o que, eu aprendi não só com os meus próprios erros, porque eu já fui soberbo, eu já fiz muita merda, mas eu aprendo com o erro dos outros também, eu aprendo observando o erro alheio, e se você aprender observando o erro alheio, a não repetir, a não cair na mesma merda, você vai melhorar muito como pessoa, então não observe só a si mesmo, mas observe os outros, entendeu? Então, esse é, essa é a chave, entendeu? Então, é um pouco daquela, né, aquilo que eu falei da questão de você só depender de si mesmo, é você, é um pouco daquela noção, ah, estoica, de ah, não sofra por aquilo que você não pode controlar, mas é num sentido muito mais cristão da coisa, de que, cara, confia em Deus, tá? Muita coisa vai estar fora do seu controle, no seu planejamento, isso faz parte, inclusive, do que eu tô escrevendo sobre teoria econômica, que é a teoria dos ajustes marginais, e é impressionante, cara, eu tava meio furamissa, né, inclusive eu preciso confessar isso daí, e, ah, ou eu vi a homilia do padre Paulo Ricardo, mas não é a mesma coisa, é importante você ir na missa, é importante você ter o sacramento e é importante você ter a presença, o poder da presença pro padre te explicar a homilia, e eu falei, cara, eu preciso ir na missa, porque eu tô sofrendo uma tentação muito grande, eu tô lutando contra o pecado, eu tô conseguindo, mas eu preciso ir na missa, e eu falei, eu preciso ir na missa, foi uma inspiração, assim, divina mesmo, e eu fui na missa, e justamente o que eu tava enfrentando de uma questão teórica, a missa me deu um insight, cara, né, inclusive uma questão do meu comportamento e tudo mais, eu tava me sentindo meio mal, e a missa me deu a resposta, não só pra isso, mas me deu a resposta pro impasse teórico que eu tava enfrentando sobre a questão dos ajustes marginais, que eu percebi, é isso, que tava falando sobre você fazer apostolado sem se preocupar em acumular meios de ação pra você levar no meio do caminho que podem servir, mais como um custo, como um fardo, do que realmente algo que vai te ajudar lá na frente, e aí eu li também um relato do bispo, eu não sei se era o bispo da Arquidiocese ou se era outro bispo, um bispo auxiliar, acho que era um bispo auxiliar da Arquidiocese, não era o Odilo Pedro, e ele tava falando, né, ah, eu conheci um cara que tava construindo uma casa, queria construir uma casa cheia de aposentos maiores pra acomodar os filhos e tudo mais, e aí ele terminou de construir as casas, a casa dos filhos se formaram, foram morar sozinho, e a mulher reclamava que só pros dois aquela casa era muito grande, dava muito trabalho de cuidar, e tinham muitos custos, e aí ele viu o plano dele sendo completamente frustrado, e eu falei, cara, é isso, às vezes você tem um puta plano de produção e não tem demanda no futuro, né, e às vezes você tem um puta plano na sua própria vida como consumidor de ter uma estabilidade no futuro e tudo mais, e aí os seus planos dão tudo errado, tanto por questões de as coisas ficam mais caras, ou porque acontece algum problema que você se endivida e não consegue finalizar os seus planos, né, e a gente se preocupa muito em fazer um planos pro longuíssimo prazo, né, e a gente sabe que tem muitas coisas nesses planos que tão fora do nosso controle, né, e é isso que eu tava desenvolvendo, né, até mesmo na teoria do processo de mercado, do lágrima, da complexidade, da indeterminação dos eventos futuros, especialmente no que tem a de ação humana que depende da criatividade, depende de uma série de fatores, a descoberta de maneiras mais eficientes de combinar bens de capital, e era justamente isso que falava, né, na humilha, lógico que não nesse sentido totalmente econômico, mas assim, que o futuro ele constrói, ele é uma constante construção no presente, né, e essa ideia dos ajustes marginais é justamente de você testar os seus planos e fazer correções de rota ao longo do caminho, de modo que o resultado final, ele é uma construção constante, né, e essa é a chave, porque isso daí não serve só pra você compreender a economia, mas serve pra você compreender a sua própria ação, você compreender a sua própria questão da vida, né, de você fazer, ah, vou fazer muitos planos, vou construir, ah, eu sempre ouvi aquele papo de que você tem que sempre pensar naquele futuro distante, não sei o que, fazer um plano perfeito, que você pense em todos os detalhes, isso daí é bullshit, lógico que você precisa ter uma ideia do seu futuro pra que você consiga se mobilizar, né, de modo a se aproximar desse futuro, né, mas se você querer planejar cada detalhe, você vai se frustrar, necessariamente, tá, então deixa de querer construir tudo, né, e a mesma coisa se você olhar a vida do Santos, tudo mais, você tem que buscar qual que é a sua vocação, qual que é o seu chamado interior, não que a sua família que é pra você, pra você ter uma carreira, pra você ter não sei o que, o básico que você tem que ter é cuidar de si mesmo, mesmo que você tenha um emprego merda, né, isso é uma lição que eu tiro do velho, é uma lição que eu tiro do velho, eu tô no emprego ruim com a minha família em cima, me cobrando tudo mais, e ao mesmo tempo eu quero cuidar da minha venda intelectual, mas, porra, trabalhar na área também não vai rolar, então eu tenho que me contentar com emprego ruim por enquanto, tá ligado, mas pra eu conseguir me sustentar, tá, então, cara, seja grato que você tem alguma coisa, se você tem alguma coisa, né, e busque você se, você se sustentar por conta própria, né, mesmo que, pô, eu moro com a família, não sei o que, cara, eu amo minha família e eu gostaria de estar do lado deles pro resto da vida, pro resto da vida, pra mim é uma bênção, cara, se eu pudesse morar perto dos meus pais pro resto da vida, eles querem mudar pro interior, mano, se eu pudesse morar perto dos meus pais, mesmo morando sozinho, mas que eu tenha proximidade com a minha família, que eu possa estar sempre lá, entendeu, tanto eu pra eles e eles pra mim, cara, eu quero isso, eu amo a minha família, cara, eu não vivo sem a minha família, entendeu, é, mas pelo menos assim, trabalhar pra você se sustentar e você não ser um, só um peso, mas também ajudar a sua família, entendeu, né, eu sou, eu tô fudido de grana, eu tô, cara, mas se a minha mãe precisar, eu não penso duas vezes em ajudar a minha mãe, não penso duas vezes em ajudar meu pai, muitas vezes falam, me empresta dinheiro, eu pago depois, não precisa pagar, não precisa pagar, já fizeram tanto por mim, só, e mesmo que você tiver uma família disfuncional, só o fato deles terem te dado a vida já é uma grande coisa, entendeu, então seja grato por existir, cara, seja grato por existir, em primeiro lugar, o resto a gente dá conta, por mais difícil e sofrido que seja, a gente dá conta, porque se a gente não fizer nada e for vítima das circunstâncias, você vai ser um fracote e você vai ficar cada vez, a sua situação vai ficar cada vez pior, então tá uma merda, tá numa catástrofe, você tem que fazer alguma coisa, tá, é, é isso, né, eu acabei virando uma puta mensagem motivacional do caralho, fazer o que, né, algumas coisas que eu tava pensando que eu tinha que colocar pra fora e compartilhar com vocês pra ver se eu consigo ajudar alguma pessoa, né, que eu sempre, é esse o objetivo no fim do dia, tá, é, e fortaleça, fortaleça as pessoas, tá, eu nem lembro mais o que que eu ia falar, é, eu tava pensando em uma coisa relacionada daí isso mais fugiu da minha cabeça, sabe, quando a coisa meio que evapora, né, saiu da minha, do meu âmbito de consciência, então, enfim, tô pensando em muitas coisas ultimamente, tava pensando na questão da personalidade e tal, ia falar sobre outras pessoas agora, hein, talvez até divulgar ou ajudar outras pessoas, mas o importante é faça o que tiver ao seu alcance pra ajudar as pessoas ao seu redor, entendeu, faça o que tiver ao seu alcance, a gente não é perfeito, a gente é mesquinho, nenhum, nenhuma boa ação que sai da gente é puramente da gente, inspirado por Deus, porque a gente não é capaz de nada, a gente só é capaz de olhar a porra do nosso próprio umbigo, tá, e se tiver alguma outra mensagem nesse sentido, alguma coisa que eu esqueci de falar, eu provavelmente vou falar em outro áudio, né, pra isso que servem esses áudios, né, pra eu ir falando, 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 é o mesmo papo que a gente troca em live, né, só que curtinho, né, esse daqui teve 15 minutos, né, é inspirado nos áudios do velho, obviamente, mas enfim, eu vou parar de lucubrar aqui, fiquem com Deus e um forte abraço, orai e vijai.